Pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é o Ítalo Rafael, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando a Europa. Pessoal, um videozinho muito importante aí pra vocês, né? A pedido de um inscrito meu aí, né? Que falou assim, Rafael, faz um vídeo aí dando dicas de como achar empresas boas, né? Aí fora de Portugal, na Europa, no estrangeiro, né? Pra gente tá evitando de cair em golpes, né? E eu prometi pra ele que eu ia fazer esse vídeo, e tá aí o vídeo que eu vou fazer. Lembrando, pessoal, que eu vou contar as minhas experiências, né? São mais de dois anos em Portugal, três meses na Alemanha e quase nove meses aqui na França, né? Então eu vou relatar a minha experiência, né? Eu não gosto de contar a história dos outros, se eu ouvi fulano falando isso, não. Eu vou contar a minha experiência. Então, todo o meu conteúdo que eu posto aqui no canal são experiências minhas, né? Que eu vivencio diariamente. E vou estar falando pra vocês, dando dicas aí de como achar empresas boas, né? Aqui fora de Portugal. Então, pessoal, já deixa o like no vídeo aí, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Só bora e vamos pro vídeo. Bom, pessoal. Eu já tive experiências ruins, né? Com empresas fora de Portugal. Na verdade, eu tive cinco experiências com empresas, né? Três foram péssimas e, até o momento, duas boas, né? Nessa atual empresa que eu tô. Tem o pessoal trabalhando aqui, ó. Menos de sete horas da manhã. Então, são cinco experiências fora de Portugal com empresas, três ruins e duas boas. Bom, a minha primeira experiência fora de Portugal, pessoal, eu nem tinha documentação ainda pra trabalhar, né? Eu ainda tava com o meu processo de manifestação de interesse lá em Portugal ainda, né? Tinha sido aceito, mas não tinha feito entrevista, não tinha um cartão de residência. Então, eu fui ilegalmente pra Alemanha, né? Recebi uma proposta, tá? A pessoa falou que me levava, podia sentir de residência e eu acabei caindo nesse golpe. Quando você chega numa empresa fora de Portugal, a primeira coisa a ser observada é a organização da empresa, né? Se a empresa é organizada, se tem ótimas condições de alojamento, se tem mais funcionários trabalhando nela. Se você chegar na empresa fora de Portugal e você ver poucos funcionários trabalhando nela, você já pode ficar com o pé atrás. Se tem poucos funcionários é porque a empresa não é boa. As condições da empresa também, você tem que analisar alojamento, transporte e organização. Folha de ponto, tudo. É uma dica muito importante que eu tenho que dar pra vocês também, é se tem pessoal já trabalhando na empresa, você faz a pequena pergunta. Como é que é o pagamento da empresa? Ainda mais se for imigrantes, ele vai te falar, é assim, 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 assado. Ou se ele falar assim, não, aqui é assim, atrasa. Então, você pode cair fora. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês, né? Quando você chegar na empresa, você já se orientar às organizações, tudo certinho. Então, minha primeira experiência na Alemanha, eu fiquei com mais de 400 euros pra trás sem receber, né? A pessoa pagava, sei lá, atrasado, né? No primeiro mês, foi atrasado. E as pessoas ameaçaram parar o trabalho, né? Porque falta de pagamento logo no primeiro mês. Então, eu já fiquei com medo de não receber, então... Mas como eu tinha saído pra Alemanha, né? Não tinha recebido nem o primeiro mês ainda, tive alguns gastos pra ir. Então, eu optei em continuar, né? Recebi o primeiro mês atrasado. O segundo mês recebi também atrasado. E eu fui embora, né? Deixando sete dias pra trás. O meu patrão, que é um fela da puta, falou que ia me pagar. Até hoje, né? Isso tem mais de ano, nunca me pagou. Então, eu até esqueci já isso. Já liguei e cobrei várias vezes, várias vezes. Mas é um pilantra, né? Não vou falar nomes aqui, né? Porque não vem ao caso, mas... Foi pilantra, 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 né? Era... Era mal administrada a empresa. Não tinha escritório. As condições de alojamento eram mais ou menos, mais... Transporte, mais ou menos. Mas tinha poucos funcionários, né? Alguns funcionários que... Quando eu cheguei nos meus primeiros três dias, Teve um funcionário que foi embora por falta de pagamento. Então... Eu teimei e continuei, né? Então, essa é uma das opções pra você observar a organização da empresa. Daí, eu fui convidado pra trabalhar numa outra empresa em Munique, né? Eu tava em Colônia, na Alemanha. Fui trabalhar numa outra empresa em Munique. Né? Sem documentação. Cara, se você não tem documentação pra trabalhar, Não sai de Portugal, pessoal. Não faça o mesmo... Não comenta o mesmo erro que eu cometi. De sair sem documentação adequada pra trabalhar. Porque a chance de você levar um golpe é muito grande. Então, é... Eu fui pra outra empresa em Munique trabalhar com grua. Logo com grua, cara. Sem residência, sem nada. Fui, trabalhei cinco dias, né? Segunda a sexta. Só que eu tive que... Fui chamado pra voltar a Portugal. Pra minha tão sonhada entrevista no SEF. Aí avisei meu patrão que eu ia voltar e tudo e tal certinho. E ele me garantiu o que ia me pagar. Até hoje. Então... Nisso, pessoal, eu tive despesas com passagem, né? Pra vir pra Alemanha. Uma coisa também é ser observado. Se a empresa faz o pagamento das passagens pra você ir trabalhar, né? Tudo certinho. E eu fui por conta própria. Eu cometi esse erro, né? Saí por conta própria. Tanto pra Colônia, quanto pra Munique. De Munique pra Portugal de novo. Saí por conta própria. E meu patrão não vai. Chega lá e vai transferir o dia das passagens. Tal, 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 tal. Até hoje. Nessa segunda empresa na Alemanha... É... Logo no meu primeiro dia... Por isso que eu saí fora logo antes. No meu primeiro dia, a pessoa relatou... Uma das pessoas que tava lá que recebia atrasado. Por exemplo, uma pessoa tava com 1.500 euros pra receber. O patrão acho que deu 1.000, deixou 500, sabe? E ainda falou assim... Não, 1.000 tá bom pra você ficar aí. Deixou 500 pra trás no dia do pagamento. Ficou 500 euros pra trás. E aí ele recebia picado, tipo de 400, 300, 250. Até de 100 euros ia receber. Então ele mostrou um papel, um caderno. Com todos os pagamentos feitos pela empresa, tudinho. Cara, tinha uma vez que ele recebia de 100 euros. Mas... Não sei se ele pegava adiantamento. Não sei. Sei que... Já bem, ficava 500 euros pra trás. 400. E... Logo no meu primeiro dia, meu patrão me levou pra obra de carro. E tava falando que... Ah, tinha umas pessoas que estavam querendo fazer grepe por falta de pagamento. Não sei o que. Lá, uns marroquinos lá. Fazendo... Criando confusão. Por causa de 150 euros, eles estavam querendo criar confusão. Porra, velho. Isso o cara trabalhou, mano. Ele tem que receber até o último centavo. Eu pensei comigo. Eu falei... Nossa! Mais outra empresa furada aqui na Alemanha. A segunda já. Uma atrás da outra. Então, eu só fiquei uma semana. E ao todo, nessas duas empresas na Alemanha, pessoal, ficou mais de 800 euros pra trás. Né? Sem receber. Essa foi as minhas mais experiências na Alemanha. Até eu voltar pra Portugal de novo. Um detalhe que eu queria deixar bem claro pra vocês. Que eu não tinha documentação, né? Sair pra trabalhar ilegalmente. Fala de Portugal. Cometi esse erro. Que... Graças a Deus eu não cometo mais, né? Que... Essas foram minhas duas experiências de empresas ruins logo no início fora de Portugal. Então, pessoal. Se você realmente assistiu esse vídeo até o final, né? Se você realmente curtiu esse conteúdo. Então, pessoal. Eu vou deixar a segunda parte, né? É... Do vídeo. A minha experiência ruim aqui na França. Aqui na França também tive experiência ruim. Então, assiste o vídeo até o final aí, né? Que eu vou relatar minhas duas experiências ruins de empresas más fora de Portugal. Uma, duas na Alemanha. E na segunda parte do vídeo, pessoal. Assiste até o final que vai ter a segunda parte onde eu vou relatar experiências ruins aqui na França. Onde eu vou dar dicas pra vocês não caírem em golpes de más empresas, né? De empresas ruins, de patrões caluteiros. Então, essa é apenas a primeira parte. Em breve vai ter a segunda parte. Tchau, tchau.